A minha geração, quer dizer, eu sou dos anos 50, né? E eu sou do tempo da televisão e acompanhei tudo o que aconteceu de lá até agora, né? Aí, tô aqui no WhatsApp, tô aqui em tudo que tá rolando. Então, eu costumo dizer que a minha geração é a geração dino.com, que é uma geração de, não nativos digitais, mas que prestaram atenção em tudo o que aconteceu, né? E hoje, muitos profissionais com o meu perfil, quer dizer, que fizeram jornalismo, trabalharam em televisão, eu nunca trabalhei muito em mídia impressa, não tenho nada contra a mídia impressa, mas que tá, aliás, os dias contados, pelo menos o modelo que hoje é praticado. Sempre me dediquei muito à televisão. E esse aprendizado que me trouxe aqui pra falar pra vocês a respeito dessas oportunidades, acho que pode ser útil pra vocês usarem como referência algumas dessas experiências. Antigamente, os provedores de internet não eram as grandes empresas de telecomunicação, né? Eram, até porque, naquela época, a telecomunicação era governamental. Então, participei de uma experiência bacana, de lançamento de um produtor nacional chamado Matrix, que tinha um portal chamado Trix, isso lá em Santa Catarina. O Sapiens Park é um projeto que vale a pena, quem for a Floripa, quer dizer, fora surfar, moçada bonita e tal, vale a pena conhecer o Sapiens Park, no norte da ilha, é um projeto muito bacana, e que me levou a conhecer alguns cases na Índia, na China, de projetos de parque de desenvolvimento de tecnologia de ponta. E hoje, em Santa Catarina, tem um lugar muito bacana, que abriga várias empresas de ponta, de inovação, de tecnologia. Eu fui consultor desse projeto, ajudei a desenhar ele. A Nano Aventura foi outra experiência bacana, quando começou o museu, quando inaugurou o Museu de Ciências da Unicamp, ou para inaugurar o museu, a gente desenvolveu uma instalação, que acho que existe até hoje lá em Campinas, não tenho informação, que foi em 2007. A gente criou uma instalação interativa, com todos os jogos, todas as intervenções, desenvolvidas por equipe nossa, sobre nanotecnologia, que é uma ciência fascinante. A Prefeitura de Santos é uma prefeitura que, na paralela desse trabalho que eu faço de comunicação, eu também me envolvo em algumas, um pouco em cima dessa coisa do marketing político. E Santos, por sorte minha, eu acabei estabelecendo uma relação longa lá com eles, os últimos cinco prefeitos da cidade, fui eu que dirigi a campanha, e hoje eu sou um consultor da cidade, no que se refere a desenvolvimento do polo de tecnologia da cidade de Santos. Então, a assessoria que eu estou fazendo lá, e caiu na minha cesta, semanas atrás, a campanha de sucessão do Santos Futebol Clube, apesar de ser palmeirense, lamentavelmente, sofrendo, né? Mas é uma outra experiência interessante também, fazer um trabalho muito forte nas redes sociais do Santos. Aqui é o que acho que pode interessar a vocês, foi o que, na verdade, eu me preocupei, que são as oportunidades que se abrem com esse novo cenário de mudança na legislação da TV por assinatura, que obriga os canais, principalmente os canais estrangeiros, a exibir uma cota de programas nacionais, né? Produzidos no Brasil, que é a Lei 12.845, e o número de horas é 1.070 horas-anas de produção nacional. Então, aí tem uma janela de oportunidade bastante interessante, não é à toa que o número de produtoras cresceu sobremaneira nos últimos anos, né? E aqui, eu sempre estou preocupado, depois que eu deixei de ser produtor, eu fiquei preocupado sempre com a questão da viabilização financeira dos projetos, né? Porque todo mundo tem ideia, né? Numa faculdade de comunicação, o que a gente mais produz são ideias. Agora, o que é difícil é você viabilizar financeiramente, né? Seja para produzir, seja para agregar valor ao produto. Então, eu relacionei aqui algumas formas de monetização e financiamento, que vocês que eventualmente estejam interessados em envolver projetos para o universo da TV por assinatura, você tem a Lei de Incentivo Federal e Estadual, a Lei Municipal, que era a Lei Marcos Mendonça, vai ser reformulada, está sendo criada aqui uma Film Commission, como tem o Rio Filme no Rio, vai ter um núcleo que vai tratar de estimular a produção audiovisual na cidade de São Paulo. Então, a Lei Marcos Mendonça não existe mais. Essa vai ser reformulada para uma nova, imagino, para alguma coisa melhor. Se copiar o Rio, já está de bom tamanho, porque o Rio está realmente dando de 10 a 0 em São Paulo, no que se refere a iniciativas voltadas para a indústria criativa. Bom, editais de empresa, a Petrobras tem editais, a Oi tem editais. O Correios, recentemente eu vi o lançamento de um novo edital de Correios, que também oferece dinheiro, recurso para a produção audiovisual. Ali tem um modelo do YouTube. Eu não sei quem já conhece, quem está familiarizado com esse modelo, mas o YouTube trabalha no modelo de revenue share, ou seja, você tem um vídeo, uma série, uma produção em vídeo para a veiculação lá. Se esse vídeo gerar tráfego, você pode negociar a publicidade com eles e eles pagam para você, dependendo da negociação, uma participação no resultado dessa exibição ou dessa audiência gerada. Vocês vão ver mais para frente que isso daí mudou alguns projetos, mudou sobremaneira o poder de fogo de alguns projetos, que eu vou mostrar com um exemplo mais à frente. O produto placement é outra forma de você poder monetizar, que é você introduzir o produto. Isso não é merchandising, como antigamente fazia em novela. O cara fala, tem uma água aí, não é assim. O produto placement é uma coisa mais inteligente. O produto é inserido na história. Então, ele pode tanto ter citado desde o início como script, ele pode ter uma imagem apresentada no set, quando você é captando, ou você pode ter uma situação onde, de repente, um produto é mencionado. Por exemplo, você machucou o joelho ou precisa pôr um band-aid. Então, você não precisa, na verdade, se preocupar com o produto. Ele está sendo citado, e está introduzido de uma maneira mais inteligente. O produto placement, hoje, é um mecanismo bastante usado, principalmente na propaganda, olhando para a geração de brand content, de conteúdo associado à marca, que é esse próximo tópico aqui. A marca, o produto integrado ao storytelling. Isso aqui é mais específico, mas existem exemplos bem bacanas. O que eu vi recentemente, eu não sei se vocês assistiram, mas uma série que foi veiculada até no Catraca, de um perfume novo do, se não me engano, é do Boticário, chamado Urbano. Não sei se é Boticário ou Natura, que criaram uma série de webisodes sobre São Paulo para associar o brand do perfume a histórias e, com isso, fortalecer a marca. Música Música